E aí, meu povo, bem-vindos de volta a Nier Replicate. Estamos aqui na floresta mística com uma missão muito estranha. Tinha que entrar no sonho de um cidadão e resolver três charadas. E com isso conseguiu despertar ele. E esse sonho que tem que resolver charadas. Então, como foi a cidade? Uma doença. Oh, foi realmente maravilhoso. Não há palavras. Ah, gostoso. Vamos voltar para a Popola. Ela provavelmente quer saber o que está acontecendo lá. Ah, o Búfalo, o Búfalo agora fica na entrada. Ele é ligeiro, mas que estranho. Ele vai fazer mais rápido ainda. Sim, então indo para a capa é mais missão secundária. Isso é um macaque que tem que pegar. E um ovo de água para pegar. E um ovo de água para pegar. Esquire, ser um macaque que tem que pegar. No universo distante. É ali por quê. Não há pressa. E um julio. Ah, ovo da água para pegar. E um ano de água para pegar. Não há esperança, é que cumprir. Não há pressa. Não há pressa no volume. Não há pressa. Não há pressa, não há pressa. Não há pressa. Não há pressa. Eu e essa minha mãe iria mais para cima do que para baixo Está terminado! Está terminado! Meu pobre filho Tem umas casinhas aqui Qualquer coisa é a cerveja Eu acho Em qualquer caso, nós melhoramos voltar para ele Essa deve ser a cerveja Nós melhoramos voltar para a tavern lady Sim Você está certamente tomando um trabalho mais tentado Vamos, Vyce, desculpe moando, por você? Eu acho que essa cerveja seria um princê-lês se você solde para o maior bidder Você sabe que não podemos fazer isso A tavern lady está esperando por isso Talvez, nós devemos colocar nossa própria situação financeira Em frente das preocupações de uma jovem jovem Hum? Você se esqueceu sobre toda a coisa de desculpe moando? Vou mostrar-lhe o que estou fazendo Para a defesa das 1000 É coisa com poder. É, mas tá muito lento. O Prisitrisio. Prisitrisio. A shade tinha uma flor? É uma Prisitrisia, a mesma flor que nos niveauamos à mulher. Uh oh, talvez a sua irmã foi atediada por uma shade... Prisitrisio. Morreu, Cristina. Morreu, Cristina. Get out of my way! I have to save Yonah! Calm down. You cannot prevail if you are blinded with rage. Get out of my way! Eeww! O mau buffalo! EW! EW! I was over Jack. Tem uma coisa aqui... Não tem... Não tem... Espero que já tenha Tem uma coisa aqui Vamos ver esse seco de legumes Ah, está aqui Eu estou vacilando também O save Quando chega perto Regenera Minha vida Vamos ver Essa senhora anda aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu reconheço a maioria dos ingredientes Mas os pedaços de carne são tão grandes que eu não acho que eles estão cozidos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Claro Yona O que você precisa? Um... Um melão Um melão? Você conseguiu Um... Um.. Ah, tá... Um... Hum, estou doido Terceiro que tem uma porta E aí, tem também o melão... E aí, tem aí... Ah... 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 Realmente? Você pode, pelo menos, tentar escutar o desmai, você sabe? Ah... 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 Peraí... Ah... 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 Não! Tá bem lá, até tá nisso. Tu deve ter melão. Aqui. Agora eu vou colocar o Black once. Ok. Então. Obrigado por sua b... O? Um... Hey, uh... Are you the guy who's supposed to help repair the canal? Popola sent me to... Oh, God, it's over. My life is over. Ah... Surely you must realize nothing good can come of being involved with this particular endeavor. Easy, Vice. Hey, so... Are you alright? What happened? It's my wife. She left home a week ago and hasn't come back. I'm so worried I can't even focus on my work. Oh, my sweet dumpling. Where are you? That's terrible. Would you like us to help you look for her? Really? You'd do that for me? Sure. Er... But do you have any idea where we should start? Hmm... Well, she always used to enjoy drinking at the tavern with her friends. Alright, then I guess we'll start with them. Thank you. This means the world to me. Oh, and by the way, my wife always carries a red bag, just like mine. If you mention that, it might ring some bells. I've met some odd couples in my day, but none who felt the need to wander about flaunting matching luggage. You need to get with the times. Coordinated outfits are all the rage. Plus, these bags are special. We bought them for our anniversary. But now my sweet dumpling is gone. And it's all my fault. Okay, okay. Just stay calm. We'll go look for her, okay? You sit tight. And I'm willing to bet that that man knows more about his wife absconding when he's letting on. And I'm willing to get out of breath, okay? Oh, okay, you're welcome. Oh, okay, let's see. Here we go. Wow. Here we go. 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 O que é esse? Não sei o que ele achou. Acho que esse aqui... Vamos ver, é um cliente. Esse aqui. O que é isso, tá? Olá, eu estou procurando uma mulher que está com uma baga de roda. Você está agora? Interessante. O que aconteceu com ela? Ela não está em casa e o seu marido está preocupado. Você sabe algo sobre onde ela pode estar? Troube no marido, não é? Oh, esses dois nunca mudam. De qualquer forma, a resposta é não. Ela não está aqui também. Mas, se você pensar, ela sempre se sentiu bem com a mulher no carro de roda. Talvez você possa tentar ela? Eu vou fazer isso. Obrigado. Ei, o que é o rush? Você tem um cara linda. O que é o cara linda? Por que não sentiu aqui e me juntou por uma torta? Ou três? Ah, desculpa. Não sei. Eu acho que eu vou comprar essa porra, essa bebida. E aí, você conhece uma mulher com uma bolsa rosa, por alguma chance? Uma bolsa rosa? Oh, claro. Mas agora que eu penso sobre isso, eu não vi ela em um tempo. A última vez que ela veio aqui, ela mencionou algo sobre deixar a cidade, mas eu pensava que era só uma conversa idêntica. Deixar a cidade, hein? Tudo bem, obrigado pelo seu tempo. Se ela realmente deixou esse hamlethão, encontrar ela pode provar mais difícil. Eu só espero que ela não tenha sido atacada por shades ou qualquer coisa. O que? Então? Ela conseguiu a carta? Desculpe, mas ela não estava em casa. E no caminho de volta, nós fomos atacados por uma gelada que deixou essa. É... É a Frisia. Você acha que... Não. Ela está vivo. Eu sei. E eu vou continuar a viver minha vida para ela. Entendi. Eu vou ficar aqui e continuar o negócio. Depois disso, você nunca sabe quando ela irá voltar. O jogador. O que quer você tirar oantal? Pois é... Agora, vou ver aqui. Vou comprar essa bebida. O que é que vai cho scop rolls? O que era os patins? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Que porra! Bom, Deus do céu, você é um descanso! O que está acontecendo? Que porra! Eu entendi. Então, você encontrou uma espécie com a minha baga e assumiu que eu fui atacado e matado? Eu estou feliz que você está seguro, Dumpling, mas também estou muito desculpado. Isso é tudo minha culpa. Se eu não comer aquela árvore, você estava salvando. Deus, eu sou um idiota! Escute, eu prometo que eu nunca vou comer alguma coisa de você novamente. Você só promete que nunca fugir de casa novamente, ok? Descute? Você perdeu sua mente? Eu só fui visitar meus pais. Eu te disse sobre isso. Eu vou ver minha família, para uma semana, lembra? Você está sério agora? Por que você nunca ouve me ouvir? Hum... Pessoal, minha intuíção brilhante sugere que nós deveríamos derrotar um descanso de esses dois com toda a velocidade. Eu não acredito que você não me ouviu. E você comecei a minha árvore. Você é o pior. O que? Oh, como você é um anjo perfeito. Você nem se importou muito sobre o nosso aniversário para guardar sua baga. Você, garoto, eu estou certo sobre isso, ok? Se alguém está errado aqui, é minha espécie, certo? Espera, você está me perguntando? Bem, você não deveria ter comido a árvore da sua esposa. Isso não é muito bom. Mas eu estava com fome, e eu estava apenas sentindo lá. Olha, eu estou feliz que você estava procurando minha esposa e tudo. Mas isso foi muito baixo, friend. LOW. Uh oh. Eu passei a linha lá? Além disso, é muito rico para vir me para uma árvore quando você tirou a minha coleta toda a minha coleta. Você está certo, eu fiz. E eu vou fazer isso novamente. Você não é nada só um descanso. Você não é nada só um descanso. Você aí? Meu marido está errado aqui, não é? Uh, desculpe? Mas, madame, eu... Ah, os dois. Oh, o suficiente. Os dois de vocês estão em erro. Agora, me desculpe para um outro e acabar com essa esposa. Um grande conversa para uma revista. Eu vejo que você finalmente concorda em algo. Não é nada, nada. Não é nada. Você não vai entender como frustrada é que é que é, seu esposa colossal? Isso, é, exatamente, o que eu odeio sobre você. Ok, odeio-me. Ah, chega. Você se mover em seu... Isso, em vez de me lutar... O que... Ah, na verdade... Você é brincadeira? Por que você me diz? Isso é ótimo! Bem, eu meio que queria ser... Oh, você grande silla Billy! Bem, isso chama para uma celebração! Eu não tenho ideia o que já transpired, mas isso me exaustou. Bem, parece que eles se tornaram, então... Tudo bem, tudo bem? No processo de toda essa loucura, eu esqueci por que nós até chegamos aqui no primeiro lugar. Oh, por favor, o canal! Nós precisamos perguntar sobre o canal! Eu não posso te agradecer por toda a sua ajuda. Claro, mas ouvir, nós precisamos falar sobre o canal. Certo! É por isso que você veio aqui no primeiro lugar, hein? Ah, bem, agora que a minha vida amor-lova se torna em Clover de novo, eu seria mais feliz de continuar a trabalhar no canal. E se a ação foi fechada? Hum... Diga-me sobre isso. De qualquer forma, vamos dar a Popola uma atualização. Beleza, meu povo, vou parando por aqui e a gente se vê em breve com mais NieR. Tchau! 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 Tchau!